O primeiro-ministro do interior é a solução. A solução é a solução. A solução é a solução ter uma coisa, mas a solução é fazer a solução. O problema é que vi, a solução é ultrapassar. Depois disso passo a respeito, com o regulamento de disciplinas. Segundo, estou agora em uma coelha, tem-me em uma senha, mas nunca até tem. Então, não está especulado, o primeiro-ministro, o ministro do interior, não está especulado. Se António, João e Maromir, é facto, não está bem a coelha. Antes, Padre Domingos Mauber considera juramento esse partido contra o Niangne contra a doutrina e a igreja Niang. Mas, beconselheiro máximo partido contra o José Neymori dos Santos Bucar desafia Padre Cira a ter debate com o abazuramento contra o Niangne. Tamba Neymori considera a necessidade de uma unidade entre Timorão e Cira. Jacinta Gonçalves, Tito Livio, D.A.M.N.